Cinco maneiras de ter superpoderes 1. Radiação Lixo radioativo Finalmente eu posso ter poderes! Ouiii! Duas horas depois Você tem câncer Porém ganhou um poder Sério? Qual? Nossos exames indicam que você consegue mexer o pau sem piscar o cu 2. Animais Ah! Meu deus! Um escorpião! Um radioativo me mordeu! Nossos antigos poderes! 3. Fique forte Uhuhu! O meu poder é controlar todas as plantas! E você herói de meia tigela O meu poder... É porrada! 4. Pacto Sou Xerabiatan O demônio do sudeste O seu coração deseja os poderes do fogo Em troca de um pacto de sangue? É sim! Ele deseja! Uma semana depois Nunca reparei o quão quentinha minha mão ficou com esses poderes Meu pau tá pegando fogo! 5. Treine seus poderes psíquicos Como você vai me derrotar? Eu treinei meus poderes psíquicos a minha vida inteira! E... 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 E...